O ângulo, né? O ângulo, o ângulo está funcionando. Eu acho que seria ideal. Eu acho que seria ideal. Também não vai ser grande coisa, né? Mexer nisso. Não, dura, não. É porque assim, ó, lá vocês têm um banheiro, um escritóriozinho e tal, mas não vai sofrer a necessidade de vocês. O banheiro, na verdade, a gente já tem aqui, que está em melhores condições até. Lá ficou só para os funcionários. Mas, na verdade, lá ficou para o gerente embaixo, projetor, para a pessoa fazer a projeção aqui em cima. Mas, cadê o camarim, né? Então, eu acho que lá dava desmanchar, deixa a parede reta, direto na escravo, e vocês fazem a ligação lá, porque dá a gente fazer palco, dá para ter mais área. É, é isso que é ideal. E é interessante como você falou também. Faz um ambiente muito grande. É complicado. É mais fácil fazer mais sessões, ou quem dera que chegasse ao limite e dizia, não, está lotando, aí você tem que fazer esses lugares, esse tempo está fazendo males. E daí é só para mais a pena tu seccionar isso, né? E daí tu está realmente criando hábito. Uma coisa que me apavora nessas discussões da arena multiuso é que eles falam assim, ó, palco para 5 mil pessoas. Gente, isso é fora da nossa realidade. Tem que ter uma acústica de água, tem que ter uma... Tem que ter uma acústica de água, tem que ter uma... Tem que ter um esporte, né? Tem que ter um esporte. Não tem como, é para esporte e online. Porque eles têm que, na verdade, esse corrente vai semear uma semente, na verdade, vão começar... Sim, é isso. E aí, assim, ó, eu sou considerado do contra, né? São servidores, porque daí eu digo assim, ó, cada vez que falam em arena multiuso, eu digo assim, gente, vocês pensaram na manutenção mensal disso? Porque tu faz um grande evento, no máximo duas vezes por ano. Daí é a manutenção, é funcionário para manter limpo, já é um dinheirão, né? Todas essas outras pessoas, é tudo com muita dificuldade. Então, se tu tem um espaço menor para tu manter, vai melhor para tu manter eventos acontecendo. Sim, e um evento pequeno ou médio não vai querer nada. E daí, assim, ó, mesmo que seja... Já se senti, vai se senti... É, é... Não, não vai notar, já sabe que não vai notar. Já sabe que é considerado um fracasso. E daí, assim, ó, se vieram 5 pessoas a assistir o filme que eu estou mostrando hoje, gostarem, de fato, da discussão que é feita aqui, do que está sendo mostrado aqui, Essas 5 pessoas se transformam rapidinho em 10, em 15 e em 20. Isso! Agora, no lugar para 1.200 ou para 500, que seja, se vem 50, ah, não, foi um fracasso, não tinha ninguém, tudo que é caderno batendo. É o que acontece, assim, ó, bolha tem a bolha lá para fazer palestras e tal, mas dificilmente ela consegue botar um palestrante lá para montar aqui, olha lá, então... E são só 600 lugares. Quase, na verdade, quer dizer, para usar, eles até usam, mas já sabem que é isso, você só com palestras, não é isso de cima. É verdade. Até para eventos internos deles, são um solo nove lá, que deve ser 200. 200, 200 lugares, né, porque eles também sabem que é boa alegria. Imagina, a gente levou o Gabriel Persavou lá, para uma palestra dos estudantes. Lotou um calor insuportável, uma trunstica inogênea. Agora tem a trunstica no nível. Agora tem a trunstica no nível. Agora tem a trunstica no nível. Os adolescentes começaram a ficar aí inquietos, porque calor não conseguiam ouvir ele direito, vinha tudo para cima do palco. Então, olha, foi um caos. 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 O café com arte, né. E, até assim, olha, os próprios leitores. Ao fazer o código da tarde literária de café com arte, como quer que seja isso, essa fomentação da discussão está sempre achando curiosos isso movimenta de fato eu pensei no literário eu pensei ali tem toda essa área aqui depende do projeto de vocês se disseram, gostaram de um da frente maior eu acho que o literário tinha se aberto tinha aqui dentro literário não tinha se aberto mas não tem nada mas não tem nada mas não tem nada